A modernidade trazia consigo a proposta de superação dos entraves que impediam tornar a Terra um reino de paz, de beaventurança e de plenitude. Liberdade, igualdade e fraternidade seriam as grandes bandeiras de uma sociedade em formação estruturada a partir da perspectiva da tecnologia e da razão. Hoje, alguns séculos depois, olhando para trás, a gente consegue identificar avanços, mas ainda muitas contradições desse processo. E é fundamental que nós nos perguntemos em tudo isso, onde está a lei de progresso? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Vem comigo! Para a doutrina espírita, nós somos espíritos em processo evolutivo, não, numa trajetória que é extensa, longa e cheia de meandros, de reentrâncias, não é um caminho retilíneo. Nesse processo evolutivo, nós nascemos em sucessivas reencarnações com o propósito muito claro de nós nos melhorarmos, de nós avançarmos, progredirmos, evoluirmos. Essa evolução, ela segue duas trajetórias, dois caminhos que, embora possam estar em determinados momentos em diálogo ou interseção, não necessariamente caminham juntos. Trata-se aí da evolução ou do progresso de natureza intelectual e o progresso de natureza moral, resultante aí da reforma íntima do esforço que se realiza para se melhorar no decorrer da nossa trajetória evolutiva. É claro que a humanidade tem dado passos largos desde o surgimento da razão como sendo central no campo das nossas relações sociais, no aspecto tecnológico, na mudança que se processa no campo intelectual, sem sombra de dúvidas. A humanidade do século XXI é uma humanidade que tem um poder sobre a tecnologia como nunca se viu na história da formação do planeta. Apesar disso, esse processo de evolução tecnológica, ele não se fez acompanhar na mesma velocidade, na mesma proporção, da evolução moral e da reforma íntima que as criaturas são cotidianamente convidadas a realizar dentro do campo de esfera de atuação de cada um. O resultado é que esse esforço tecnológico ainda resta muito concentrado e muito atrelado à perspectiva da acumulação. O resultado é que, embora a gente tenha produzido muito mais equipamentos de saúde do que necessitamos, embora a gente tenha muito mais alimentos do que é necessário à sobrevivência digna, embora a gente tenha hoje um controle, um certo controle sobre as forças da natureza, isso não tem se traduzido, pelo menos não imediato e necessariamente, e na extensão que se espera, em melhoria profunda, horizontal das condições de sobrevivência digna da maior parte das pessoas que habitam este planeta. Tanto que, apesar de nós termos ainda uma quantidade muito grande de alimentos, a Terra ainda enfrenta a fome. Embora a gente tenha alimentos suficientes para atender a mais do que um planeta Terra, ainda existe fome no planeta Terra. Por que isso se dá? A doutrina espírita ajuda a explicar esse processo. Para ela, Kardec pergunta aos Espíritos superiores quais são, ou qual é o elemento que constitui o maior entrave ao progresso, ao desenvolvimento humano. E os Espíritos são categóricos. Em O Livro dos Espíritos, eles respondem, os dois maiores entraves à evolução moral, porque a evolução intelectual ou tecnológica, segundo os Espíritos, ela é contínua, ela é progressiva, são exatamente o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo são as duas grandes enfermidades, os dois grandes obstáculos ou entraves ao desenvolvimento humano. a evolução espiritual aqui na Terra, a reforma íntima que nós precisamos realizar. Então, é claro que quando se propôs, séculos atrás, um reino de paz e bem-aventurança aqui na Terra, conduzidos que seríamos pela perspectiva da razão, muita coisa avançamos de lá para cá, com aumento da expectativa de vida, com a mobilidade urbana, com o desenvolvimento da internet, com mecanismos de aproximação, de superação das barreiras do tempo e do espaço. Mas essa não tem sido uma marcha que não esteja marcada por contradições em diversos aspectos e pontos, inclusive é possível se verificar, ter um certo retrocesso, como enxergamos, por exemplo, no campo da degradação ambiental, dos estragos que essa evolução tecnológica acaba trazendo para o nosso planeta, para a realidade em que nós vivemos. Então, foi uma marcha, sem sombra de dúvida, que trouxe diversos avanços, mas ela não é completamente afastada, ela não está completamente afastada de contradições, em certos aspectos até, de retrocesso. Como é que nós podemos, como espíritas, dar nossa contribuição nesse processo? A gente precisa observar que as mudanças que nós esperamos lá fora, que as transformações que a gente espera que a sociedade acabe encampando, realizando, elas começam primeiro dentro de nós e se traduzem primeiro naquilo que nós pensamos e nas atitudes que nós realizamos cotidianamente. Então, a doutrina espírita nos faz o sublime convite, na perspectiva da evolução moral, que nós realizemos a reforma íntima, cotidianamente nos esforçando, por superar o que ainda existe em nós, como sendo os dois grandes entraves ao nosso progresso, à nossa perspectiva do orgulho e do egoísmo. Então, nessa perspectiva, o progresso para a doutrina espírita é uma lei divina ou lei natural. Não na perspectiva de que nós estaremos sempre caminhando para um progresso tecnológico, porque o desenvolvimento intelectual é apenas uma das faces da evolução do espírito. Nós caminhamos nos dois aspectos, tanto na evolução intelectual quanto na moral, embora esta normalmente esteja um passo atrás da evolução intelectual. O nosso desavio, portanto, é equilibrá-las. É tanto desenvolver a nossa razão, quanto também, claro, fazer a reforma íntima para superar o mal que ainda habita em nós e promover, exteriorizar o bem, porque nós somos todos filhos de um Deus soberanamente justo e bom. Amém. 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 Amém.